Olá, meus queridos, saiu aí um edital, dia 22 de fevereiro de 2019, saiu o edital da Prefeitura Municipal de Juazeiro, Secretaria de Gestão de Pessoas, que publicou o município de Juazeiro através da Secretaria de Gestão de Pessoas no uso de suas atribuições legais, conforme artigo nº 19 da Lei Complementar nº 020, de 1º de janeiro de 2017, torna público que estarão abertas no período indicado as inscrições para o processo seletivo, deixa eu ver aqui, simplificado para atender e manter os serviços essenciais da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Administração por tempo determinado diante da necessidade temporária, uma observação é que é temporário, tá certo? Por excepcional interesse público. Das disposições preliminares temos que a presente contratação por prazo determinado e contra amparo legal na Lei Municipal nº 2017, de 2009, e alterações posteriores, que mais temos, 1.2. A seleção de que trata o presente edital tem como objetivo o provimento por prazo determinado das funções públicas indicadas e formação do cadastro reserva de profissionais de nível fundamental, médio e superior, cujas funções, requisitos e atribuições estão descritas nos anexos 1 e 2 deste edital. Ok, tem anexos. E fala, continua dizendo que o presente processo seletivo simplificado será executado pela Comissão Coordenadora de Recrutamento de Pessoal, instituída e designada pelo título A, da Secretaria de Gestão de Pessoas, sendo responsável pela elaboração dos instrumentos necessários para inscrição, avaliação curricular de títulos e experiência profissional, recebimento dos recursos, análise e divulgação dos resultados, além de todos os comunicados que se fizerem necessários. A remuneração e cargo horário das funções estão descritas no anexo 1. Os contratados não serão abrangidos pelos critérios de progressão e promoção estabelecidos no plano de cargos, carreiras e remuneração. Trata-se de contratação temporária pelo prazo de dois anos podendo ser renovada por igual período para atender a necessidade excepcional de manutenção dos serviços essenciais da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Administração nos termos do presente edital. A seleção dos candidatos será feita mediante a avaliação curricular de títulos e experiência profissional. Então, estamos falando de um concurso em que haverá somente avaliação curricular de títulos. Você vai comprovar que você tem o nível médio, que você tem o curso de enfermagem, de saúde bucal, de radiologia, de recepcionista, qualquer que seja a área. Você vai ter o currículo, vai ter o seu certificado, juntamente com experiências profissionais que você tiver, que você tenha tido anteriormente. Além disso, temos a inscrição. As inscrições deverão ser realizadas através do endereço eletrônico www.bar.gov.br.processo seletivo no período de 22 de fevereiro a 11 de março de 2019 mediante preenchimento do formulário de inscrição. Após a inscrição online, o candidato deverá apresentar o formulário de inscrição impresso, já preenchido e todos os documentos comprobatórios em envelope na superintendência de valorização do servidor situada na Orla 2 Antiguifba atrás do Centro de Cultura João Gilberto no período de 25 de fevereiro a 12 de março de 2019. O candidato somente poderá se inscrever para uma única função conforme indicado indicação constante no anexo 1 deste edital sendo considerada válida no caso de duplicidade de inscrições a última efetivada. documentos apresentados em desconformidade e com as exigências deste edital serão desconsiderados. Não será admitida a juntada de qualquer documento após a entrega do envelope e do formulário de inscrição devidamente preenchido. Então, tudo terá que ser entregue no ato da entrega do envelope e do formulário de inscrição devidamente preenchido. As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato dispondo a comissão coordenadora de recrutamento pessoal do direito de exclusão da seleção o candidato que não preenche o formulário de forma completa e correta e oferecer dados comprovadamente inverídicos, verificados no âmbito da avaliação geral sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. Como a avaliação curricular de títulos e experiência profissional é a base para aprovação do candidato o formulário de inscrição online deve ser preenchido com cuidado anexando em envelope juntamente com os documentos pessoais o currículo e cópia dos documentos comprobatórios de títulos e experiências de acordo com a lista de critérios requeridos no edital para a função a qual o candidato está se candidatando conforme anexos 1, 2 e 3. não serão admitidas qualquer outra inscrição sobre qualquer condição ou pretexto após as 23 horas e 59 minutos do dia 11 de março de 2019 dos critérios dos julgamentos, será assim o julgamento do processo seletivo, simplificado ficará sobre a responsabilidade da comissão coordenadora de recrutamento de pessoal da secretaria de gestão de pessoas especialmente designada para este fim o critério de julgamento para a seleção dos candidatos será realizado por meio da avaliação curricular dos títulos e experiência profissional que estejam estritamente relacionados à função para a qual o candidato se inscreveu da comissão do processo seletivo simplificado constituir-se a comissão coordenadora de recrutamento de pessoal para o processo seletivo simplificado como pela execução do processo compreendendo-se nessa competência todos os atos concernentes à realização a comissão será integrada pelos servidores efetivos conforme a seguir temos a Iracelma de Jesus de Souza Ribeiro, que é a presidência da comissão Graziella Barreto Pimentel, membro Patrícia da Silva Souza, membro Tayla Aumento da Silva, que é membro Cirlene Nascimento Ferreira, membro e a comissão ficará responsável por toda a logística referente à avaliação curricular de títulos e experiência profissional, seleção e julgamento de recursos e divulgação de resultados todas as ações referentes à seleção para o processo seletivo simplificado serão decididas por esta comissão e aprovadas pelo titular da Secretaria de Gestão de Pessoas da avaliação curricular de títulos e experiência profissional a avaliação curricular de títulos e experiência profissional será pontuada conforme as tabelas que estão no edital que tem aqui, do nível médio completo ou incompleto tem a formação tempo de experiência a formação é o tempo de experiência no exercício da profissão na área pública certificado de curso em área correlata então tudo isso vai valer vai pontuar com um ponto para cada curso se o indivíduo tiver e vai valer até 10 comprovações até 10 certificados até 10 anos é isso, meu Deus não, para cada curso um ponto para cada curso valendo até 10 cursos e o tempo de experiência na profissão na área pública e o tempo de experiência na profissão na área privada vai valer experiência profissional na função que concorre cedo sobre a posição de tempo contra o vínculo empregatício e um ponto para cada ano completo de exercício na atividade profissional certo na área da formação o tempo de experiência na área pública e o tempo de experiência na área privada até completado de 5 pontos é o máximo de pontos que vai poder comprovar temos aqui nível médio que avaliação de título e experiência profissional é a mesma coisa sendo que o tempo de experiência no exercício da profissão na área privada não é de 10 e sim de 5 anos como o do nível fundamental o do nível fundamental também é de 5 anos 5 anos na área privada se passar de 5 anos eles não vão contar certo? no máximo 5 pontos para a área privada e 10 para a pública tanto nível médio quanto nível fundamental completo e incompleto e para avaliação de títulos de experiência profissional do nível superior o critério é especialização que eles vão olhar o título de especialista reconhecido pelo Ministério da Educação MEC esse título de especialista a pontuação é 4 a quantidade de comprovações uma só de especialização curso de formação certificado de um curso de formação de no mínimo 40 horas na área de atuação pontuação 2 para cada a pontuação é 2 e a quantidade para comprovações são 3 então a pontuação máxima é 6 e a pontuação máxima para a especialização é 4 o curso vai dar 4 pontos para uma especialização e o tempo de experiência no exercício da profissão na área pública que é de 10 anos essa experiência um ponto para cada ano completo de exercício na atividade pode comprovar até 10 anos então até 10 pontos tempo de experiência também na profissão no exercício da profissão na área privada vai contar até 5 anos cada ano um ponto então 5 pontos no máximo certo? a classificação final corresponderá a somatória dos pontos obtidos na avaliação curricular de títulos e experiência profissional na escala de 0 a 25 pontos a soma da pontuação máxima a ser atingida pelos candidatos que comprovaram a experiência profissional não poderá sob nenhum hipótese superar a pontuação total de 15 pontos os pontos que excederem o valor máximo de carta de título bem como os que excederem o limite de pontos estipulados no quadro acima serão desconsiderados será desclassificado o candidato que não obtiver pontuação em pelo menos um dos critérios previstos no item 5.1 deste edital que é o que eu li dos cursos de nível fundamental médio superior que vai precisar de comprovação se você é especialista em alguma coisa vai ter que levar algum título de especialista se você é do nível médio vai ter que levar o comprovar nível médio vai ter que comprovar cursos na área que você vai atuar se você tiver os cursos entendeu e o tempo de experiência na profissão na área pública e privada é isso aí que vai considerar será desclassificado o candidato que não obtiver pontuação em pelo menos um dos critérios previstos no item 5.1 do edital a avaliação de títulos e experiência profissional mediante análise dos critérios enumerados no item 5.1 será realizada pela comissão coordenadora de recrutamento de pessoal até o dia 15 de abril de 2019 é de ter a responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os dados editais e comunicados referidos a esse processo seletivo simplificado os quais serão divulgados no site www.juazeiro.ba.gov.br nos blocos da região os documentos deverão estar em perfeitas condições de forma a permitir análise com clareza os documentos de certificação que forem representados por diplomas o certificado o certificado o certificado de conclusão de curso deverão ser expedidos por instituição oficial reconhecido de papel timbrado e deverão conter carimbo identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento os documentos comprobatórios de curso realizados no exterior somente serão considerados quando forem compatíveis com o exercício de atividades correspondentes à função pleiteada imediante a sua tradução para a língua portuguesa por tradutor juramentado e devidamente revalidado por universidades oficiais credenciadas pelo Ministério da Educação MEC para o cômputo da pontuação relativa à experiência profissional o candidato deverá apresentar a documentação na forma descrita no nexo 3 cada título apresentado para avaliação curricular de experiência profissional será considerado apenas uma vez para efeito do cômputo da pontuação relativa ao tempo de experiência somente será considerado o tempo no exercício da profissão em anos completos não sendo considerada mais de uma pontuação concomitante no mesmo período estágios curriculares e extracurriculares e trabalhos voluntários não serão considerados para fins de comprovação de experiência profissional em nenhuma hipótese haverá devolução aos candidatos dos documentos apresentados durante este processo seletivo então uma coisa importante é que você não terá devolução não terá documentos devolvidos para você comprovado em qualquer tempo irregularidade ou ilegalidade na documentação apresentada como título ou experiência profissional a respectiva pontuação do candidato será anulada o registro e a declaração de experiência apresentada pelo candidato que não identifica claramente a correlação das atividades exercidas com a função pretendida não serão considerados para fins de pontuação a pontuação relativa aos títulos e experiências profissionais se limitará ao valor máximo de 20 pontos de acordo com a tabela de pontuação no item 5.1 então gente tem um cronograma que eu vou ler aqui para vocês que é apenas isso que eu vou passar vocês podem acessar o site tá então o cronograma diz que será executado assim o processo de mitos publicação do edital dia 22 como já foi publicado de 22 de fevereiro período de inscrições 22 de fevereiro a 11 de março de 2019 então já está valendo até o dia 11 até a meia noite até as 11 horas e 59 minutos do dia 11 tá então entrega da documentação dia 25 de fevereiro e 12 de março se inscreve até o dia 11 de março entrega a documentação até dia 12 tá e divulgação da lista dos inscritos 15 de março recurso a lista de inscritos de 18 a 19 de março de 2019 divulgação da lista final dos inscritos dia 22 de março avaliação de títulos de experiência profissional será no dia 22 a 15 22 de março a 15 de abril de 2019 divulgação dos resultados preliminares será dia 18 de abril recursos para depois da divulgação e o aluno quiser entrar o aluno não o candidato quiser entrar com o recurso é até o dia 22 e 23 certo dia 22 e 23 está aberto para o recurso nesse concurso a divulgação dos resultados dos recursos que foram abertos pelos candidatos será dia 29 de abril de 2019 e o resultado final total disso sairá dia 3 de maio de 2019 tá então a classificação geral dá-se a na ordem decrescente da pontuação obtida na avaliação curricular de títulos de experiência profissional por localidade de inscrição prevista no anexo havendo empate na totalização dos pontos o primeiro critério de desempate será a idade dando-se preferência de idade mais elevada conforme estabelece o parágrafo único do artigo 27 da lei federal número 10 de 741 que está no estatuto do idoso e persistindo o empate serão aplicados os seguintes critérios de desempate maior pontuação no tempo de experiência profissional na área pública maior pontuação no tempo de experiência profissional na área privada e depois a maior pontuação no item de custos formativos o candidato que não atender os requisitos necessários para a função pleiteada será eliminado e não constará na lista de classificação final é isso aí fica aberto o edital aí você vai acessar o site se inscreve e faz a entrega dos seus títulos que comprovam a sua experiência profissional e a sua formação tá se inscreva no canal e comenta aí embaixo se você vai participar ou não do concurso da prefeitura municipal de Juazeiro boa sorte e aí 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 e aí